Tchau! 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 Proveremos el plato. Já perca mal também isso. Não sei quem são. Não sei que eu não sei. Não sei que eu não sei. Então, eu encontrei esse tatuagem com a pão e... Não sei o que eu não sei. Não sei o que eu não sei. E a parte. E a parte. 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 Eu vou deixar todos os regalinhos da parte. Sim, são bem. É muito mais. A parte. Não temos um doppio. A parte. 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 eu vou fazer a checklist eu vou fazer o meu regalo eu vou fazer o meu regalo eu vou começar a ver as sorpresas olha quantos eu tenho agora Melissa, esse é o seu a minha lolla faz eu quero tirar eu tiro eu quero o cabelo o cabelo a lolla el sisto ele 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 Nós não temos igual. Nós a conhecemos já. Mas não pode ser igual. Não pode ser igual. Não pode ser igual. É o último e não posso. Em teoria deve ser um acessório. Não sei porque... Não é igual, não é igual. Ela é igual. Ela é essa. Ah, sim. Eu encontro as escarpinas. Não temos igual. Ecole qua. Questa. Um segundo que prendo anche l'altra e ve le mostro bene. Não. 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 Pó. 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 Depois vamos ver a check-list, que assim vamos ver o que fazemos. Se ela faz o pico, não vai. Mas, espera. Prima de vestirmos, vamos ver o que fazemos. Anche eu quero ver o que fazemos. Prima vamos ver a check-list, eu estou muito curioso. Allora, eu encontro ela. Que não estou... Eccola lá. Posso... Não, não... Devemos ver o que fazemos. Allora. La immergo nell'acqua fredda. Vou ver o que eu... Lei sputo. Lei sputo. Lei sputo. Lei fa... Ascettate, non ha... Sputa. Opa, cosa sputa? Sputa, che bello! La mia non sputa. La mia non so cosa fa. Non so se fa la pipi o di queste cose. Non c'è nappa. La mia sputa. La mia non combina niente. Devo vedere sull'acqua calda. Vediamo sull'acqua calda. Vediamo. Ah, scorta. Ah! La mia sputa. La mia fa la cosa misteriosa. La mia fa la cosa misteriosa. Non so se avete visto. La mia sputa dalle orecchie. Fa le... Dalle orecchie. Fa la cosa misteriosa. Ha fatto qualcosa dalle orecchie. Infatti sta facendo le bollicine. Si fa la cosa misteriosa. Si, fa la cosa misteriosa. Anche la mia fa la cosa misteriosa. Cioè, la poggiamo qua. La cerco misteriosa. E andiamo ad attaccare gli adesivi. Andiamo ad attaccare l'adesivo che lei fa con la cosa misteriosa. Dov'è? L'ho persa quella qua. Allora. Fa la cosa misteriosa. No, non lo vorrei vestire io, mamma. Ma mi piaceva. Facciamo qua. Il vestito della mia amica. E mettiamo questo. Non è una lilla. La mia amica. Che... Con questo... Ok, allora. Hai quella che la c'è triste. Adesso la vado a vestire e ve la mostro com'è. Ma te ma sei scena. Allora. È tutta bagnaticcia. Ma non lo vado a vestire. Mi riesco a mettergli il vestitino. Piccolina. Sei così carina. Buongiorno. Però hai un colletto un po' come queste bu. Bellissimo. Guarda che bucciolo. Se gli entrirebbero... E' molto bene. Posso prendere il segretino. Ecco qua. Infila le braccia. No. No, 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 no. Mi spuntano. Il vestito è un po' stretto. Ecco qua. Quanti? Ci fai confetti. Allora. Qua abbiamo messo... Qua c'è la nostra... C'è questa. E adesso ovviamente non serve più. Ho un po' gigante il cappellino. Ma non importa. Mettiamo tocco. Mettiamo le scarpine. Che sono piccolissime. though I metto chiamine. No, mi fiede un corno. No, mi fiede un corno. Ciucetto. Che mi fiede? No, mi fiede. No, mi fiede. Obrigado.